Escuta só uma coisa, falaram mal de você, não é verdade? Citaram o teu nome, planejaram contra você, falaram mentiras a teu respeito, não é desse jeito? Mas descansa o teu coração, porque Deus manda te dizer que a boca que se abriu pra te caluniar vai ser a mesma boca que vai ter que declarar o que Deus fez na tua vida e vai ser grande o que Ele vai fazer. Se você crê, toma posse e já confirma nos comentários com teu amém.